Eu quero andar de mãos dadas Eu quero te fazer sorrir Adoro a tua gargalhada E cada por menor em ti Não há pessoa mais linda Nem nunca irá existir Tu és tesouro, tu és realeza Toda tu és conceito de beleza És nada chega aos teus pés Nem a lua, nem o sol Nada no universo Nada chega aos teus pés Já nem sei o que tens de pensar Por isso eu te peço Eu quero que tu olhes para mim E sintas o que sinto Eu quero que conheças tudo em mim Com o amor que sinto Já não cai Dançamos juntos lado a lado Canções que só tu queres ouvir Eu quero sonhar acordado Só por saber que estás aqui E nada chega aos teus pés Nem a lua, nem o sol Nada no universo Nada chega aos teus pés Já nem sei o que expressar Por isso eu te peço Por isso eu te peço Eu quero que tu olhes para mim E sintas o que sinto Eu quero que conheças tudo em mim Porque o amor que sinto Já não cai E tudo faz sentido Só por existires Guardo-te comigo Eu só não guardo O corpo e não sei O que será de nós Mas farei sempre o melhor Por ti Por ti Já não cai Com o amor que sinto Já não cai Com o amor que sinto Com o amor que sinto Com o amor que sinto Muito bom!